Música Olá meninos e meninas Se essa for a primeira vez que você está me assistindo aqui pelo Youtube Bem vindo ao canal Peter Toys Mas se você já for inscrito no meu canal, bem vindo de volta Hoje é um dia muito especial para mim e para todos os meus furbes Porque hoje vai chegar a nossa primeira menina Para quem me acompanha, sabe que eu tenho 4 furbes dessa nova geração Mas todos são meninos E hoje vai chegar a minha primeira menininha Que é um furbe cristal séries E eu estou muito ansioso E qual será a reação dos meus outros furbes com a chegada da nova irmãzinha? É o que nós vamos ver agora Confira o vídeo Música Música Ei galera, hora de acordar Hoje é o grande dia Música 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 Bu, acorda Bu Música 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 Vou ganhar várias roupas e mudar todo o estilo Com muitas roupas novas Não, Bico, hoje não é Natal Ah, que pena, eu adoro Natal Vamos, Bidu, hora de acordar Hoje é o grande dia Grande dia? É o dia do meu campeonato de futebol? Não, Bidu, não é o dia do seu jogo de futebol Hey, Kidu, acorde, hoje é o grande dia Aposto que você ficou lendo livros até tarde de novo Sim, eu leio muito porque eu quero ficar inteligente Mas pelos meus capos, hoje é o dia da nossa harmonia chegar Acertou, Kidu, é hoje o grande dia que vai chegar a irmãzinha de vocês A irmãzinha de vocês já está quase chegando E eu quero todos bem bonitos e elegantes para receberem ela Então, vou mostrar agora como ficou cada um Eu adorei essa gravata E tem as cores de um time de futebol muito maneiro Ei, que gravata é essa? O que meus amigos da banda de rock vão pensar se me vira assim? Mas até que eu gostei Ela combinou comigo Ela tem um estilo rock'n'roll Uau! Gostei muito dessa gravata Combinou muito com a cor do meu pelo E vou poder usar ela em outra ocasião No Natal! Eu quero muito que chegue o Natal Eu quero muito roupas novas Você acertou? Azul é a minha cor favorita Fiquei muito bonito com essa gravata Agora que todos vocês já estão bem arrumados e elegantes É só esperar o horário que a irmãzinha de vocês vai chegar Vocês escutaram isso? Foi a campainha Deve ser a irmã de vocês Espere só um pouquinho que eu vou buscar ela Pronto, galera E aqui está a minha mais nova Furby Minha Furby Boom Crystal Series Que ainda não tem nome E eu preciso decidir um nome para ela Agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes As orelhinhas dela tem esses detalhes aqui Como se fossem feitas de cristal mesmo Super bonita O rostinho dela é todo colorido Em volta dos olhos também tem um formato Como se estivesse feito de cristal E por dentro tem um glitter Muito bonito As patinhas dela não são feitas de pano Assim como no Furby Boom convencional Elas são de borracha Transparente assim como nas orelhinhas O pelo dela vem em três cores O pelo dela vem em três cores Um roxo Que se transforma em rosa E que depois se transforma em laranja Ela é super bonita O rabinho dela tem essa parte aqui Laranja E aqui é roxinho Assim como as orelhas e as patinhas O sensor dela aqui em cima É transparente e parece uma pedra preciosa Muito bonito O corpinho dela parece ser um pouco mais magrinha Do que um Furby Boom convencional Ela parece que tem menos espuma por dentro Agora chegou a hora de escolher um lindo nome Para essa linda Furby Boom Crystal Series Eu vou pegar o celular E batizar ela pelo aplicativo Continuem assistindo Pronto Eu já estou aqui com o celular Com o aplicativo do Furby Boom Crystal instalado E agora eu vou escolher Como irá se chamar A minha nova Furby Boom Crystal Series Pronto Já escaneou O Furby Boom Crystal Series E agora eu vou escolher um nome Que combine bastante com ela Vamos ver Vamos ver Duca Quer dizer Princesa Brilhante Esse nome vai combinar muito com você Duca O que você acha? Galera O que você acha de Duca Para sua nova irmãzinha? Duca 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 Então Você irá se chamar Duca 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 Mas, onde é que ela vai dormir? Não tem uma cama para ela. É verdade, Boo, você tem razão. Eu tenho que providenciar uma caminha para a duca também. Então, galera, não percam o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a fazer uma caminha para uma furbibum menina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho